Gente, a Cida voltou, ela quer fazer uma retratação aqui, que mamãe fez uma injúria contra ela, o que foi? Eu vi agora, eu não aluguei a casa dos risos, mas por dois mil e quinhentos não, foi só seis dias, por quinhentos reais, a Maria disse que foi dois mil e quinhentos, a Cida disse que ela ia roubar minhas coisas, ela pediu pra falar pra não queimar o negócio dela, o povo achar que ela é careira, sabe que mamãe mente com sua peste, viu? Meu Deus, olha aí, Gente, não acredito que mamãe diz, não, ela mente muito, viu? Continue alugando a casa da tia Cida, só quinhentos, quanto? Seis dias, quinhentos é? Porra. Pois ela vai roubar suas coisas, eu digo, deixe, mulher, que ela não vai roubar nada meu não, que lá só ela vai levar os colchões, as camas, Pamela e mulher, não é possível. Ela disse isso, mamãe tem um recalque da porra de Juzuna. Não, não tem mesmo, ela parece que não gosta da bichinha não. É porque a Juzuna é cangada com o Lucas, ela sente ciúme, e ela não tem problema levantar falso, não. Se ela puder botar na cadeira, bota. Se eu levar a Maria pros freios, pros blocos, se eu só tivesse doida, não é nova mulher. É, e se mesmo essa pessoa carregasse ela, Deus me livre. Novinha, olha, mas esse, ela veio dizer a mim, que gosta muito do... Como o meu nome é Aerta, né? Mas eu não posso dizer, Teca, que gosto dele. Eu sei que eu sou casada, filha. Eu sei. É porque na cabeça dele, na cabeça dela, se o Segurança Estratar era bem, tá apaixonada por ela. Aí ela fica se justificando. Eu já disse a ele que eu sou casada. Aí eu não posso dizer, Teca, porque ele é tão bom comigo, mas eu não... Tá recebendo pra isso, mamãe. É o mínimo. Aí eu disse bem assim, Maria, olha, ele tem idade de ser seu filho. Eita, matou ela. Ela é da idade do meu filho, então não custa nada você gostar dele... Como filho. Como filho. Como filho, Maria. Não é... Quando eu disse, ninguém... Só na sua cabeça que você pensa isso. Não, Teca, eu sei que ele é casado. Eu também sou. A Maria, o senhor não tem medo de dizer que o povo rouba a vocês comigo. Ela tem medo da peste dizer a palavra robô agora. Não, ela é a única que ela respeita. Ó, essa é a irmã que ela esculhamba. E essa é a única que ela ainda tem medo. Porque ela não gosta de mim, não. Você viu o que ela disse comigo? Ela disse... Ela não gosta de você, não. Ela não gosta, não. Não, porque quando eu faço um dia sem ver ela, ela faz... Tô com saudade, não é, Teca? Tô com saudade. Tô com a minha casa, você me chama pra... Não, ela gosta, porque ela implica muito mais com você. Implica comigo, porque eu sou bolha. Oi, tá com fome, olha. Fica demais. É, menina, que é menino. Gente, vocês fizeram um menino demais. Foi isso que passou. Ai. Agora, quando eu olho pra Jedal, olha... Era o seu futuro e você não... Ei, ela gostava de mim mesmo, viu? Ela é apaixonada mesmo, a Jeca. Eu ouvi um... E hoje, Jel. E hoje, ela é apaixonada mesmo. Se fosse com você, na quadrilha. Não era? Mas eu queria se ele fosse seu par. Se fosse outro, você chorava. O quê? Você sabia que ele não gostava de mulher, Tom? Sabia naquele tempo. Que ele não gostava... Que ele não gostava... Que ele não gostava. Que ele não gostava. Que ele não gostava. Que ele não gostava. É fã, hein? Não, mas... Que gostava de mim, não era não? Eu sempre fico abissado, minha filha. Eu agarrava. A pinta só não ficava dura, que eu botava o telefone. Mas o beijo atascava. Atascava não? Beijava, minha filha. Beijei, beijei. Ela acusou de roubo agora na praia dessa vez? Não, é pra praia. Ela nunca roubou. Na minha vista, não. Mas na minha vista, sabe que depois? Ela procurou, não procurou na sua ordem de casa. Cida, já sumiu um panela aqui. Já sumiu não sei o que aqui no quarto. Já sumiu um creme. Eu digo, Maria, você não alugou a sua casa a ninguém. Só pra eu, até que a parinha. Quem me xiga vai levar as irmãs. Que são as irmãs, viu? As três irmãs iam levar o creme dela, panela pra cada vizinha. Depois ela achava as panelas, só cremas. Meu amor, imagine eu na minha infância inteira, mamãe, minha filha de roubo. Imagine, na época da adolescência, nas escolas, todos deram roubo diferente, entendeu? Porque a gente foi ficar com ela e ficou na casa dela. Não é voltar pra lá e pra cá. Menino, teve um dia, quando ele viu muita gente entrando lá. Papai. Seu pai pegou um balde de água e botou o couco na porta pra gente lavar os pés pra entrar na casa. Pra não entrar. Na casa com areia. Menino, eu digo, Maria, na minha casa, quando vão, suja tudo. É a praia, é a casa de praia. À noite, a gente passa um pano e vai. Pra dormir. Mas pode ir pra lá e pra cá. Era com rodo. Era com um balde. Era tapete, aí a lona rola na porta. E outra. Quem vai entrar aqui? Vou, me bota. E outra, eu almoçando. Aí ele, aí bora pra pra beira da praia. Não, vou esperar a elas comer, que eu vou. Olha, ele não sai pra deixar lá comendo. Pra não deixar ninguém sozinho em casa, né? Papai também tá assim. Passado. Agora, será que toma remédio, povo dessa casa? Menina, pelo amor de Deus, é a pá de menos, é? Ah, velho, Maria, olha. Todo tipo de dor, olha. Tá vendo? Esse é o tipo de dor. Tá vendo? Sim. Cada um sente uma dor diferente. Um não se dá, parece a tua mão, se dá com esse. Outro não se dá com esse, se dá com esse. Ah, meu amor, isso é que é ostentação, meu amor. Eu tenho que ter na vagina, tá vendo aí, olha. Eu tenho medo de morrer. Ah, aqui é o medo do canto. Aí, o par da minha infância foi tudo aqui nesse bequinho, aí, brincando ali na casa de andar da minha tia, que nunca terminaram, né, Mina? Foi, menina, menina, tem uns 20 anos. Tem uns 20 anos. A infância da gente foi toda aqui nesse beco, de uma casa pra outra, que tinha sido, eu morava ali na frente, e era aqui, a Gedalva morava ali naquela casa daqui, olha. Meu Deus. Tá de camisola, uma hora dessa, é correto. Olha como ela veio. De camisola, de pé descalço. Casa da Celina, da Gil, da Cleonice, da Cleonice. Eu adoro essa cidade. Aí, minha vida toda vem aqui, olha. Ah, aqui era uma, era uma lanchonete ainda, é? A cada tecido é essa aqui, olha, de andar. É. Eu já trabalhei aí. A senhora já trabalhou vendendo aí. Eu lembro. Aí você pega roubando e foi mandado embora. Ah, é tremendo. Eu não sei. Nós dois pelados, dentro do carro. Evita. Ei. Oi, rapaz. Ai, minha pregunhada sorteou. Tô morrendo aos velhos tempos. Né? Eita, cancada. É não, filho. Coloca a mão aqui no cinto e se você... Sai, Carlinho! É. Deixa eu botar o seu cinto. Não! Você quer ouvir o quê, ombreguinha? Sei não. Ai. Deixa eu botar o seu cinto. Não, caminhão! Não! Não! Psss! Psss! A conta é que a gente tem desesperizada. Psss! Vai pra onde, pão? Na... O quê? Vai pra onde? Tô fazendo a caminhada assim, ó. Eita, pô. Vai caminhar até a China, né? Até o trevo. Ô, Max, vem cá. Tô amando você focado, viu, Mar? Eu amando, filho. Tô amando. Tô focadíssimo, viu? Vamos aí comer um sustudo? Entra aí. Sério? Entra aí, pô. Vamos lanchar rapidinho? Hã? Vamos lanchar? Sério? Bora! Não vou não. Tô focado, filho. Ei, vamos mesmo empadinha rapidinho. Hã? Vamos empadinha. Não, não, não. Mãezinha. Max, tô amando você focado, viu, amigo? Você viu, filho? Tô acompanhando as coisinhas. Botou pra arrombar, viu? Tô acompanhando. Pendeu quanto já? Tá uns seis quilos já, viu? Olha. Já. Chegando pra receber, viu? Dá, né? Ei, Max, se você quiser, você consegue, viu, brother? Não, filho, eu tô focadíssimo. Eu vou conseguir. Eu boto todo o apoio nisso. Vamos lanchar, pô, rapidão. Vai. E aí, Max, se você quiser.